Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje é mais um modo aqui então para GTA V E o modo de hoje é um modo meio que simples, mas eu achei interessante a ideia e resolvi gravar um vídeo pra vocês, beleza? Enfim, esse modo aqui, ela é baseada em um carinha lá do X-Men, tá? Eu não vou falar muito sobre porque eu não sou muito fã do X-Men e eu não conheço muito Aí tu aperta K e a galera vai voar, voar, subir, subir e morrer Eita! Morreu! Eu vou deixar aqui na descrição o nome do personagem, tá? Ou vai estar no título aí, enfim Mas, ah, só isso, mod, tem um mini game, entre aspas, sabe? Tipo um mini joguinho e tal, que tu consegue ganhar dinheiro e tal Eu vou mostrar isso pra vocês, tá? Eu achei interessante a ideia dele, é uma versão inicial ainda Eu acho que é versão 1, beta, uma coisa assim 0.1, uma versão bem inicial E vamos dar uma olhada aqui então, pra ver como é que tá o mod, tá? Obviamente vai estar aqui na descrição o nome do autor e o download também pra vocês fazerem É só isso, ó Tu aperta K, o escarinha vai voar, voar, subir, subir e morrer Tem uns que fica bugadinho? Mas, né, porque tá começando agora, cara É uma versão inicial, né? Enfim, ali é o F8, né? Pra ir pro minigames e vamos aqui, ó Teletransportar pra um local que, né, tenha mais gente Deixa eu ver Não sei, cara Eu acho que uma rodovia é uma boa, né? Vamos pra aqui, ó Vamos pra aqui, beleza É a primeira vez que tô jogando esse mod, tá? Então, eu tô vendo junto aqui com vocês Eu vi um videozinho mesmo e tal Bem pequenininho, mostrando como era o mod Enfim, ó Vamos lá, vamos apertar aqui, cá Vai, cara Cadê? Agora foi Vamos ver as pessoinhas lá em cima Parece, tipo, uns passarinhos voando A gente sabe que é pessoas porque a gente tá vendo elas voando Enfim, vamos lá A parte mais legal que eu achei do mod Pelo menos pelo que eu vi no vídeo lá do autor Foi a parte do minigames, tá? Minigame e tal Minigames não, né? Minigame Enfim, olha Mas dá também pra tu fazer assim no modo livre, né? Então vamos lá pra parte do minigame Pra gente ver como é que é, tá? Que a gente ganha dinheiro e tal É legalzinho, beleza? Vamos ver Os carinha do Zono foram embora tudo Eu sou bem mal, cara Sou muito vida louca, né? Muito agressiva, Priscila, cara Olha, chegando aqui Já entrei, apertei F8 Ela transportou pra cá E basicamente, pelo que eu tô vendo ali nas instruções É só a gente apertar espaço Como eu apertei aqui E a galera vai voar, voar Subir, subir E morrer E tu vai ganhar dinheiro, cara Tipo, aparece ali, né? As estatísticas e tal E eu não sei exatamente o que cada coisa significa Se tem alguma influência em relação ao dinheiro que tu vai ganhar Mas, enfim Mas não deve ter, né? Tanta informação assim, não Acho que basicamente é isso Eita, bichinha Ganhou mais dinheiro, cara Olha Não pode usar isso no online, obviamente, né? Porque senão, se deixar, a galera vai usar, mano Não pode, véi Não pode Enfim Ó, tu fica aqui nessa parte da rodovia Entrada, transporta pra cá Como eu falei E tu vai ficando matando Vai ficando matando Ficou estranha essa frase Essa frase É vai ficar matando a galera aí Apertando espaço Beleza Opa, moço Ficou um pouquinho bugadinho ele ali, né? Ninguém viu, cara Ele tá um pouquinho bugadinho Ai, cara Ó, mulher Me respeita Tipo, a mulher foi voar, voar, subir, subir Morreu e me atropelou Com falta de respeito, cara Agora vai morrer todo mundo O cara ainda tá aí, cara Ele tá dormindo, gente Vamos deixar ele dormir, né? Ali Mas tá funcionando direitinho o mod, tá? Eu instalei agora, de primeira Já entrei pra gravar E ele tá funcionando, cara Direitinho Enfim Olha Os caminhão É um mod meio que simples, tá? Eu até tive umas ideias pra fazer Com esse mod aqui Uns machinimas, tá? Dá pra fazer e tal Enfim Eu vou deixar aqui o nome do autor Na descrição É, ficou isso aí Caiu a mulher em cima do carro Eu vou deixar aqui na descrição O nome do autor É o link pra vocês baixarem Tudo mais, beleza? É um mod meio que simples Mas não tá tendo tanto lançamento De peso assim, não, tá? O último que saiu Uau Não que isso aqui seja ruim, né? Vocês entendem Foi o do Homem de Ferro Pra quem não viu Tá aí no canal, tá? Que foi Quem é do brasileiro, né? Enfim, é isso Se curtiu o vídeo, como sempre Deixa aquele like Deixa aquele favorito Se inscreve aí no canal também Que sempre trago pra vocês aqui A um e meia da tarde Mod Pra GTA V, cara É Tchau Até o próximo vídeo Hoje vai sair vídeo Confere aí, tá? Se inscreve aí Sempre tem Dois, três, quatro vídeos por dia Tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri